Olá Chico, tudo certo? Sou o Ed de Maceió em dúvida para pegar minha primeira moto queria uma coisa consciente porque é uma moto para trabalho eu peguei a primeira moto mas já estou trabalhando nessa área estou com a moto alugada só que eu quero tirar a minha zero mesmo olhei todas as opções Dafra não tem concessionária aqui Honda, por favor, motor de plástico não tem como Xinerai, eu ia perder a isenção que tem aqui eu ia ter que pegar uma moto mais simples no caso a Jeff eu não curti muito a moto e aí fiquei entre duas opções DK 160 e Factor 150 as duas tinham pronta entrega aqui tá a DK só tem preta eu acho que tinha uma, era duas e a Factor, eu nem perguntei mas eu vi que ele falou que tinha acho que três ou quatro cores e beleza fui ver os preços a DK tá 16,800 tentei conversar algum desconto a mais eles não deram eu gostei da moto, claro que ficou como a minha opção e achei ela relativamente uma escolha consciente e a Factor aqui tá 16 ou seja, mais barata ainda não conversei pra ver se eu consigo algum desconto eu acho que é difícil mas ainda assim é mais barato eu ainda vou pagar o emplacamento e o seguro por causa disso eu não teria como pagar total né eu ia financiar alguma coisa não sei provavelmente uns 6 né eu ia pagar 10 e financiar 6 ou até um pouco menos a depender de de como ficar os juros mas aí eu fiquei em dúvida agora puxo a DK né que deu um mercado um pouco mais difícil vou ficar realmente concessionário morrer lá e eu ok mas eu vi que também até as revistas se não me engano são mais caras ou vou na Factor consciente motor aí que tá 10 anos no mercado já todo conhecido e que o mercado dela aqui é muito melhor Ed a questão do mercado você já me acompanha você sabe que eu cargo pra esse negócio de revenda você fala mercado é revenda tá se você vai trabalhar com a ferramenta e você vai puxar o máximo da ferramenta você vai ver o custo benefício dessa ferramenta e não o valor de revenda você não é revendedor você é usuário a partir do momento que você pensa na revenda você compra uma ronda tá e você vai se ferrar então eu vou te pedir pra você pensar no custo benefício o que é custo benefício é quando você pega o valor de aquisição o valor do seguro consumo o valor das manutenções preventivas durabilidade aí você junta tudo isso bota no papel qual o valor de aquisição isso você já falou mais ou menos aí na tua explanação que se eu não se eu não pegasse todos esses valores e colocasse tudo isso que eu falei tá custo benefício né o conjunto de coisas e você não colocasse no papel você podia até pegar a DK 160 porque é a minha opção DK 160 ela tem 15 cavalos enquanto uma Factor ela tem 12 então a DK 160 é muito melhor cara muito melhor durabilidade vamos lá vamos junto potência né potência a DK é melhor tem 15 cavalos a Factor 12 aí vamos lá durabilidade ambas tem durabilidade são ótimas tá duram mesmo custo benefício em relação a manutenção o facto é mais barata muito mais barata esquece peças porque peças você vai achar igual e se deserta também é tudo igual você vai se ferrar da mesma forma que uma Hauju tá eu garanto a você hoje tá tudo igual Honda Yamaha o cara que fala que a Honda é melhor sim porque a Honda faz parcerias com empresas que fazem peças paralelas mas quando você vai pra peça original que é aquela que dura mais tá tudo igual tá quando quebrar uma peça vai ter que esperar dependendo do tipo de peça então quando vamos pra manutenção preventiva ou corretiva a Yamaha é mais barata do que a Hauju isso é um fato quando vamos pra consumo a DK é melhor porque você tem mais potência e a mesma economia é igual a DK ela vai ter a mesma performance de uma Factor só que ela é 3 cavalos melhor e quando a gente tá falando de moto de baixa potência cada cavalinho faz uma diferença absurda tá então a DK é muito mais interessante a DK é mais completa o painel é completo a moto é toda completinha e aí vamos ver seguro aí não sei você vai falar com o Renan da BNP tá aqui na descrição o Renan tá ao vivo aí inclusive Ed eu vou te mandar o contato do Renan agora pra você falar com ele tá bom aí você vai ter que ver qual é a moto que vai ter o melhor o melhor seguro pra o seu perfil você é jovem então vamos ver você vai falar com o Renan e aí você já mandei o contato do Renan pra você agora no WhatsApp então quando você pega tudo isso você vai ter uma visão muito mais clara eu falando assim por baixo é melhor a Factor ela é mais fraca é só que o custo de manutenção dela em garantia é mais barato tá bom ainda mais pra você que vai trabalhar e é por isso que a Raudiu precisa melhorar o valor das peças pra poder se tornar mais competitiva agora em relação a ah valor de revenda cara não vai nessa tem gente que não concorda diametralmente não concorda comigo diz que ah não é assim é assim sim porque se ficar nesse pensamento de bosta ah valor de revenda você só vai comprar Honda só vai comprar Yamaha e vai ficar preso nas binárias preço de revenda é bom pra revendedor revendedor quem é usuário tem que pensar em usar a moto usar a ferramenta usar até onde ela vai se a moto dura 200 mil quilômetros e tá atendendo vai até os 200 mil roda usa quando terminar a moto aí vende pra qualquer preço não importa mas até lá você já já fez lá a moto valer cada centavo o cara que fica pensando no desgaste da moto enquanto ela tá desvalorizando é neurastênico enlouquece vai ficar trocando de moto somente porque ela tá desvalorizando isso não é usar isso é somente viver baseado na moto viver em função dessa moto e não é assim a moto é nada mais do que uma ferramenta mas tem gente que não entende isso não entende as pessoas que tem gente que vê veículo como um ativo não é veículo é passivo você gasta e tem gente que compra veículo sabendo que ele vai desvalorizar e ele só lhe vai dar gasto e você vai usar ao máximo quer ver quem pensa assim o cara que tem muita grana o cara que é investidor e ele tem grana dinheiro investido o cara que tem dinheiro investido não importa se são ações fundos imobiliários não importa entendeu o cara tem dinheiro investido quando ele compra um carro e ele tem o objetivo de alcançar tais valores ele não compra um carro de meio milhão ele não vai fazer isso ele vai comprar um carro ok que vai dar conforto para o padrão de vida que ele tem mas ele vai daquele limite ali cara se eu pagar ali 150 mil no carro que vai me dar um conforto e eu não vou afetar os meus rendimentos aí ele faz o cálculo assim eu vou tirar o rendimento de tal de tal e esse rendimento eu consigo pagar o financiamento do carro e está tudo certo eu ainda consigo pronto eu vou pegar um carro de 150 mil reais ele podia pegar um carro de meio milhão mas ele não pega por que ele pega um de 150 mil porque ele vai entender que aquele carro ali o custo para manter aquele carro que é um passivo é inferior do que um carro de meio milhão que ele não vai precisar gastar esse dinheiro o dinheiro que ele gasta num carro de meio milhão ele aplica que daqui a 10 anos ele vai viver só de rendimento ao invés de comprar uma desgraça de um carro de meio milhão que ele não precisa é esse raciocínio que todo mundo tinha que ter independente de ter dinheiro ou não quando se compra uma moto ainda mais uma moto de trabalho tem que se pensar o quanto essa moto ela vai me trazer de benefício se eu vou trabalhar com ela e não uma revenda ela é uma ferramenta você vai comprar uma moto para usar então quando você pega uma moto dessa que você vai ter um gasto significativo ela tem que durar ela não tem que ser boa para revender é por isso que o brasileiro é burro não sabe fazer conta é enganado ele faz consórcio porque é burro não sabe fazer conta não pesquisa que o dinheiro que ele podia estar botando no consórcio ele botava na aplicação dele que no mesmo tempo do consórcio ele comprava duas motos ou quase duas uma e meia vamos lá é burro porque ele não entende isso aí acha que é coisa de burguês é coisa de gente rica é coisa de quem estudou nada disso é coisa de quem buscou informação então moto é proposta é uma ferramenta para alcançar algo ou obter algo seja lazer seja trabalho com dinheiro seja deslocamento e acabou se você quer ter uma moto para trabalho ela tem que ter durabilidade e não valor de revenda enquanto o brasileiro continuar pensando assim a Honda vai sambar na cara do brasileiro botando uma moto de baixa durabilidade a CG 160 e suas variantes ela não dura mais de 60 mil eu desafio ao cabra pegar uma é porque assim eu não tenho esse tempo para fazer isso mas eu gostaria muito de um dia ter dinheiro e tempo para comprar duas desgraças dessa entregar para dois motoboy e fazer assim um dia eu hei de ter esse dinheiro para pegar e botar dois motoboy vai fi trabalha troca cada mil e nesse óleo aqui esse óleo está na minha mão e aferido pelo concessionário Honda e o concessionário Amarra eu vou comprar óleo eu vou lá bora motoboy venha venha fi agora trabalhe do jeito que você trabalha não tem esse negócio de amaciar não amaciar a carne não bora fi trabalha aí bota as duas motos quando chegar em 60 mil bota as duas motos a Honda quebra aí o cara vai dizer ah porque não trocou o óleo porque não fez não eu estou lá junto da concessionária olhando o cara limpando a peneirinha limpa a peneirinha desgraça eu estou lá olhando a moto vai quebrar ela vai quebrar porque a moto foi feita para quebrar um dia eu hei de ter dinheiro para mostrar isso e fazer esse teste a Vera a Vera lá com a gente da Honda com a gente da Honda com a gente da Yamaha e sem ganhar nenhum nenhum biscoito nenhum nas duas é somente para mostrar o quanto a Honda é pilantra e aí todo brasileiro vai lá e faz assim ah Honda é Honda porque tem valor de revenda não trouxa você vai cada dois anos você vai ficar trocando dessa desgraça enquanto o cara de Yamaha ele pode ficar dependendo da circunstância ele pode ficar 5 com a mesma moto 4 5 e eu olha que eu desprezo a Yamaha eu desprezo a Yamaha é a marca mais desprezível hoje do mercado mas em relação a durabilidade para o trabalhador é a melhor junto com a Raul Ju só que aí vem o problema da JTZ que é a empresa mais sem noção em valorar suas motos colocar valor na manutenção eles querem ganhar dinheiro em cima de tudo então eles não conseguem trazer peças no valor competitivo trazer motos no valor competitivo as motos até são no valor competitivo as motos são mas o custo de peça de manutenção não é melhor do que o da Yamaha se fosse abaixo da Yamaha e da Honda os caras iam vender pra caramba essas motos aí fica difícil entendeu novamente repito moto é pra usar não é pra revender Música 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 Legenda Adriana Zanotto